Boa noite, começou aula 6, sexta semana seguida de história com discursivas, texto, aprofundamento. Vai lá, Isabela, vamos que vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso pessoal, o vídeo institucional é para vocês lembrarem que ainda podem convidar amigos, entendeu? Tem muita gente que está esperando o segundo exame, isso é muito ruim. Tem gente que está aguardando vaga aqui no projeto Ciências de Aula, mas de repente se você tem algum amigo que já quer focar na discursiva, a hora é agora. Boa noite, a Isabela vai colocar a prova nova, vamos começar. Eu vi que poucos fizeram todas, menos de 10, mas muitos fizeram algumas. Então, provavelmente, entre essas algumas, devem estar as iniciais. Então, vamos lá, vamos ajudar. Hoje só tem a Isabela, porque a Agatha voltou às aulas da universidade. Então, fiquem atentos, se precisar ler a questão para nós, se precisar ler o chat, eu vou contar com vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar. Primeira questão, questão 1. Duas imagens de reis. Isabela, vamos direto ao texto para ganhar tempo, tá bom? Beleza. Posso ler? Vamos. Os séculos XVI e XVII marcaram a afirmação do absolutismo político na Europa, embora com particularidades em cada rei. Dois exemplos de reis absolutistas são Felipe II, cujos domínios eram tão vastos que se dizia que neles o sol nunca se punha, e Luís IV, conhecido como rei sol. Luís XIV. 14, tá. Indique duas medidas estabelecidas pelo poder real que tinham auxiliado a afirmação do absolutismo político e dois fatores que funcionam como resistência ao processo de centralização política. Então, vamos parar. Pessoal, boa noite. Primeira questão, eu já disse para vocês, essa já é a nossa terceira ou quarta prova. Me ajudem aí, alunos. É a terceira, né? Ou é a quarta? Terceira. Já nem lembro mais. Algum aluno organizado sabe? É a terceira ou a quarta? O que eles falaram aí, Isabela? É a quarta já. Pois é. Então, sempre começa com esse feijão com arroz, absolutismo, idade moderna, ok? Sempre começa expansão marítima. Eu queria saber se vocês chegaram na hora, já se convenceram disso. Que é um revezamento. Expansão marítima, absolutismo, renascimento, reforma protestante. Então, isso é importante para a gente construir o teu imaginário e a tua preparação para tirar a nota máxima. Aqui, realmente, é uma aula para quem quer tirar 20 ou 40, se for peso 2. Então, é uma questão fácil, tá? Não tem muitas dificuldades. Só que ela pede, primeiro, para vocês indicarem características que fortaleçam esse ideal absolutista. Mas, depois, ela pede o contraditório. Ela pede algumas resistências a isso. Tá bom? Então, de novo, Isabela, aproveita que a gente está adiantado. Oito minutos só, além do horário. Lê de novo a pergunta. Só a pergunta. Podem colar no chat aqui as respostas, tá? Indique duas medidas estabelecidas pelo poder real que tenham auxiliado a afirmação do absolutismo político e dois fatores que funcionaram como resistência ao processo de centralização política. Então, para. São quatro respostas que ele quer. Meio ponto cada uma. Duas pró-absolutismo e duas contra o absolutismo. Contra no sentido de resistência. O que que eu acho? Que as pró-absolutistas são mais fáceis. Uma só moeda, um só exército, um só território. Ok? Só nessa brincadeira eu já falei três. Mas vamos ver os alunos que fizeram. Vamos valorizar quem fez, quem se dedica. Porque quem tenta fazer as questões de uma semana para outra, se respeita. E me respeita. Porque o curso ele é focado nisso. Em você trabalhar quando não estiver comigo. Gabriela Carati. Duas medidas. Centralização política. E a decisão final a respeito de qualquer assunto era do rei. Eu achei meio redundante. Eu botaria unificação da moeda, unificação do território, unificação política. Eu te entendi, Gabriela, mas eu achei que foi muito pertinho, entendeu? Ficou muito parecido. Mas é. O absolutismo é o quê? É a transição do feudalismo para o capitalismo em termos políticos. O absolutismo é a solução para a Idade Média. É a solução para a fome, para a peste, para a guerra, para a desgraça que a Europa teve no século XIV. Então, a principal, claro, é a centralização política. Mas também foi uma centralização econômica. Porque o rei intervia na economia. O Estado é o rei. O rei é o Estado. E o Estado intervia na economia. E agora as resistências. Resistência é, obviamente, foram despotistas, esclarecidas e a Revolução Francesa. Sem dúvida, a Revolução Francesa é uma forma de resistência. Mas eu vi o gabarito, ele queria coisas mais simples, tipo a pressão dos nobres feudais, a questão do poder local, que é uma marca do feudalismo. Vamos ver outros alunos. Thaís Silva. Extinção dos exércitos mercenários e a regulamentação do alistamento militar. Eu gostei disso. Um só exército. Dois fatores de resistência. Surgimento do iluminismo e a Revolução Francesa. Tá bonito. Carmen. Imposição religiosa. Resistência, iluminismo e a Revolução Francesa. Mayara. Unificação territórica e ação de exército. Muito boa. Duas diferentes. Aí, resistência. Revolta camponesa. Contra a servidão. Muito bom. E manutenção dos feudais foi parte da nobreza. Eu gostei mais do da Mayara. Para quem gosta de copiar e colar, agora atende pelo nome de Mayara Gabarito. Uso de teóricos e filósofos que justificavam o absolutismo no poder como único meio político viável. A teoria do direito divino. Isso está certo. Tamir. Mas é só meio ponto, né? Eram duas pró e duas contra. Tá bom, Carmen. Sebastião. Unificação econômica pela padronação monetária. Uma só moeda. Isso aí. Alexia. Proibição de exércitos particulares e centralização da administração. Também muito boa. Ana Carolina. Unificação da moeda e formação do exército. Uma só moeda. Um só exército. Um só poder. Maria. Contratação de teóricos como Maquiavel. Resistência. Conflito com a burguesia e alguns setores. Juliana. Tudo bem, Juliana. Já entendi. Pois é. A Juliana disse que interpretou errado. Por isso tem que ler com calma. Já te ensinei. Prova da UERJ discursiva é prova chique. Você é chique. Para tirar 15, não precisa ter aula comigo quarta-feira à noite com a Olimpíada, Copa do Brasil, jogo do Botafogo, jogo do Flamengo e jogo do Fluminense. Então, o fato de você estar aqui disciplinado, como eu, eu também pensei em não vir à aula hoje. Só que eu sou professor. Eu não tenho essa colher de chá que o aluno tem. Mas é uma resistência. Eu com vocês. Vocês comigo. Eu vi pouca gente na enquete. Pouca gente fez a prova. E aí falei, vai dar merda. E tá dando. Não tem nem 40, né? Qual é o pico, Isabela? 41. Ou seja, é um horror. A pior noite nossa de todos os tempos. 42. Mas o importante é que vocês 42 estão mantendo uma disciplina, como eu. Então, claro que é difícil. Toda quarta-feira. Mas hoje eu vou dar notícias sobre literatura, sobre geografia, sobre inglês, até sobre física, que não tem nada a ver com vocês. Então, tá aqui o nosso encontro. O nosso história-encontro. Nós somos formigadores. Formigas educadoras. Nós estamos lutando pela nossa liberdade. Através do estudo, no caso de vocês. E através do trabalho, no meu caso. Vamos lá, Juju. Todos os Poderes Concentrados, Unificação Territorial, Revolta de Trabalhadoras. Mayara. Sim, eu também entendi isso, Mayara. Ele quer resistências nessa época. Muito bom. Mayara Gabarito, já te chamou a cara. Alexia, Rafaela. Pá, 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 pu, pu, pu. Beatriz Jesus. Criação da Guarda Nacional. Muito bom. Tirou do fundo da história. Agora você dá uma olhadinha. Devagar, Isabela. Tem dois gabaritos. O primeiro, que é o mais fácil. Todos eles acertaram. Lê mais rápido. E o segundo, que é mais difícil. Que são formas de resistência. Qual é que é tu, Isabelita? Isabelita se formou, pessoal. Não tem mais faculdade. Acabou em engenharia civil. Acredita nisso? Finalmente. Daqui a pouco são eles. Daqui a alguns anos. Pô, daqui a pouco tu pegou pesado, né? Daqui a alguns anos. Daqui a cinco anos. Porra. Só na próxima Olimpíada. Tá bom também. Vamos lá, Lê. Vamos lá. Volta a velocidade aí. Duas das medidas. Unificação da moeda. Unificação de pesos e medidas. Criação de uma burocracia real. Uniformização da língua nacional. Unificação da cobrança de impostos. Apoio à colonização de novos territórios. Formação de exércitos regulares nacionais. Estabelecimento de práticas mercantilistas. Aplicação da justiça real sobre todo o reino. E estabelecimento de relações de controle e convivência com a nobreza. Para. Essa aí é a primeira. Essa característica do absolutismo. Eu diria que todo mundo acertou. Agora, o texto é muito importante. Tem que ler com calma. A prova inteira. Antes de fazer. Agora, ele quer duas resistências. Que é onde vários alunos erraram. Pode ler que depois eu comento? Sim. Manutenção dos poderes locais. Existência de leis gerais do reino. Fortalecimento gradativo do individualismo burguês. Resistência de setores nobres. A perda de seu poder político. E manutenção dos poderes tradicionais ligados à nobreza e à igreja. Acabou, amiga? Acabou. Isso é uma chave de resposta. Não é o gabarito. Teve gente que botou iluminismo na Revolução Francesa. Não vai ganhar o ponto inteiro. Mas ganha alguma coisa. É melhor que deixar em branco. Mas ele está falando o seguinte. Por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra tinha uma Constituição que dizia que o rei não podia cobrar impostos sem pedir ajuda ao parlamento. É uma lei geral. A burguesia vai fortalecer o individualismo. Então, isso vai questionar o poder real. O humanismo, que não está aí na chave de resposta, vai divulgar o antropocentrismo. Que a pessoa tenha sua própria opinião sobre tudo. E vocês sabem que no feudalismo, que ainda continua, o poder local prevalece. Aliás, eu queria pedir a vocês para responderem uma coisa para mim. Todo mundo que está chegando, seja bem-vindo. A aula já começou. Tá bom? Mas eu queria que você me respondesse. Uma pergunta bomba. Já acabou a questão. Pode botar dois. Mas enquanto você bota dois, Isabela, eu quero uma pergunta bomba. O absolutismo é o fim do feudalismo? Não me enrola. É sim ou não? Por enquanto, só fera. O absolutismo não é o fim do feudalismo. Pelo contrário, é uma roupa nova. Porque mantém o feudalismo econômico, mas tira apenas o poder político dos senhores feudais e passa para o rei. Por causa da necessidade de segurança. Então, o absolutismo não é o fim do feudalismo. Parabéns. O fim do feudalismo é quando tiver a Revolução Puritana, Francesa. Os nobres, eles mantêm o seu poder sobre o feudo. Eles só perdem o poder de terem seus próprios exércitos, entendeu? Eles mantêm o poder, principalmente econômico, mas perdem o poder político-militar. Por que isso acontece, Sebastião? Porque houve uma crise na Europa no século XIV. Fome, peste, guerra. Então, a nobreza precisava de segurança. E quanto mais forte o rei, mais forte será o reino. Juliana, daqui a pouco vai ter questão de mercantilismo, algum dia. Mas o mercantilismo é a economia do absolutismo. Para quem vê a gravação depois, dá uma olhadinha para mim, Isabela, na última gravação, aula 5, quantos têm gravado? Enquanto isso, eu vou te ajudar, Juliana. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que viabilizaram a acumulação de capital primitivo durante a Idade Moderna. Eu vou repetir. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que viabilizaram a acumulação de capital primitivo durante a Idade Moderna. Minha amiga Juliana, é a aula mais fácil que existe de história geral e de economia, com certeza. Por que o mercantilismo são aquelas práticas? Metalismo, pacto colonial, pirataria, balança comercial favorável, maneiras de ganhar dinheiro. O que é acumular capital primitivo? É ganhar dinheiro, não é? Mas o que é esse primitivo? Vamos ver vocês? Esse primitivo é antes ou depois da Revolução Industrial. Enquanto você responda no chat, eu vou repetir para quem quer anotar. O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas que viabilizaram a acumulação de capital primitivo antes da Revolução, durante a Idade Moderna. Eu estou vendo aqui, Beatriz, Mayara, Ana Carolina, Tamir, Zayana. Eu estou vendo aqui vocês. Claro, primitivo é antes. Por que é primitivo? Porque é selvagem, é ogro, é especulativo. Acumulação de capital primitivo, ou seja, são as formas de ganhar dinheiro antes da Idade Moderna, entendeu? Que formas? Pacto colonial, metalismo. Então, antes da Revolução Industrial, vai ter o mercantilismo. O mercantilismo é um capitalismo ou é um pré-capitalismo? É o capitalismo ou é pré? É um pré-capitalismo. Tudo bem? Questão número dois. Isabela, quando começar dois, vá lá no grupo de história. Qual é o pico aí? 45 agora. Então, tem que avisar eles que a aula está acontecendo e que a pessoa se inscrever e não vir é o pior pecado que existe entre nós. Quem não vem e não se inscreve, já morreu. William, na gravação da última aula, tem 53. Ou seja, os caras não estão assistindo nem a aula gravada mais. Vamos seguir em frente, valorizar quem está aqui. Mas nós vamos ter que fazer uma reformulação, ok? Para poder avançar. Mas agora, a gente vai só estudar. já está aí a questão dois, tá bom? Vamos lá devagar. A questão dois é uma questão mais básica. Ok? Pode ler para mim? Algum aluno se dispõe a ler? Essa parte aqui, para poupar um pouco a Isabela? Preciso de que vocês ajudem mais. Eu posso ler, professor? Então, pode ler, amiga. E aí, você, Isabela, é só a pergunta, tá? Me conta o nome, Alô? Gabriela. Sempre Gabriela! Vamos lá. De forma especial, queria que esse mandato ressoasse em vocês, jovens da Igreja na América Latina, comprometidos com a missão continental promovida pelos bispos. Este continente recebeu o anúncio do Evangelho, que marcou o seu caminho e produziu muito fruto. Agora, este anúncio é confiado também a vocês, para que ressoe com uma força renovada. A Igreja precisa de vocês do entusiasmo, da criatividade, e da alegria que os caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta partiu em missão, quando tinha apenas 19 anos. Sabe qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser percorrido por vocês. Vou ler o enunciado. A visita do Papa Francisco ao Brasil, em julho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, mobilizou milhares de fiéis, representando valores e práticas do projeto missionário da Igreja Católica para a América Latina. No texto, a menção a José de Anchieta aponta para outra época da ação da Igreja, a colonização da América Portuguesa no século XVI. Explicite o principal objetivo do projeto missionário da Igreja Católica no século XVI. Em seguida, cite uma proposta atual da Igreja Católica associada ao projeto missionário para a América Latina. Olha que questão linda, pessoal. Eu vou para o chat, vocês podem ir comando, mas é uma questão de Brasil colônia. Só que ele pegou a vinda do Papa, a Jornada da Juventude, e montou uma questão. Não interessa se você é protestante, matriz africana, você tem que saber que a Igreja Católica tinha um foco no Brasil, que era a colonização, que era compensar a perda de fiéis da Europa com a reforma protestante, conseguindo novos fiéis na América. Entende? Então, era uma questão número dois e, como eu digo sempre, uma questão fácil, abertura de prova. Tá bom? Estou vendo aqui as coisas, né? Ana Carolina, Catequização dos Pocos Originários, te amo, escreve bem você, Ana Carolina. E, na atualidade, disseminar a fé católica entre os jovens. Dois, Maiara, evangelizar populações nativas, pregação do catolicismo, Juliana, Dois, Gabriela, muito bom, hoje atual, Catequização dos Jovens, Tamires, Indígenas, Perpetual Catolicismo, Thaís Silva, quem faz? Está fazendo muito bem. Eu tenho notado que o aluno não faz, fica com vergonha de vir na aula por causa do pessoal que faz. Qual é a solução? A solução é a gente reorganizar e buscar mais alunos que sejam iguais a vocês, que vocês vão buscar o 20 e o 40. Mas tem uma galera aí que quer ter aula tradicional, entendeu? Daiana Barroso. porque eu estou aqui e eu estou lendo a de vocês. Mas eu vou fazer uma coisa chique com vocês. Deixa o tempo passar. Ainda hoje eu falo. Beatriz Jesus. Muito bom, Beatriz Jesus. Eu diria que a primeira parte ninguém errou e a segunda parte vocês deram um jeito. eu estou na Rafaela montuando. Carme, às vezes eu não tenho tempo de fazer as questões e venho aqui. E isso faz comigo. Quem não tem tempo faz ao vivo. Mas não há como esconder a decepção com o grupo de 300 do 33. na semana passada a gente empatou com o time. Foi uma vergonha. E hoje vamos perder. Ou seja, nós de humanas revolucionários estamos perdendo para os malucos de medicina. Isso nunca aconteceu. mas é por quê? Porque tem que ter persistência, foco. Mas vamos lá. Isabela, lê rapidamente o gabarito, tá? O primeiro é mais fácil, mas o segundo que é o atual eu vou comentar, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Primeira resposta. Catequese das Populações Ameríndias objetivando sua conversão para a fé católica e conquista e ocupação de territórios pela coroa portuguesa. Uma das respostas... Para quem vieram aqui para conseguir almas, conseguir mentes, corações e também para conseguir terras. Agora é o atual, né, Isabela? É. A segunda parte. uma das respostas. Apoio à catequese dos jovens, divulgação da fé católica nos meios de comunicação de massa, realização de eventos mobilizadores de grandes contingentes de fé, aproximação da igreja dos pobres, dos marginalizados, das periferias e inclusão de jovens na difusão de práticas catequistas e em ações sociais. Ou seja, pode botar três logo, Isabela, enquanto eu falo com eles. Galera, a questão era de graça, era uma questão spoiler. É tipo 200 anos de construção de 24, ok? É tipo essas coisas que eu tenho falado para vocês. Eles só queriam ver se o aluno tinha estudado, visto que o Papa veio aqui, entendido que a igreja católica tem um passivo no Brasil, uma história suja de catequização e dominação e se você interpretava qual o objetivo da igreja católica hoje em dia. Então, então, pessoal, vocês consideram fácil, médio ou difícil essa? Pois é, mas eu digo sempre, o início da prova ele é mais tranquilo, que é para você pontuar. É tipo Olimpíada, sabe aqueles jogos antes da semifinal? Então, é para pontuar, entendeu? Tem gente que cai nessa com o tênis, o tênis não foi nem para a semifinal, tênis de mesa. Então, questão um, dois, três, quatro, são as básicas, entendeu? Ainda hoje eu vou falar sobre inglês, literatura e geografia, mas eu preciso que quem chegou depois, do início, coloque o nome e qual é a sua discursiva além de história e redação. Qual é a terceira, tá bom? Vamos colaborar. Ô Isabela, 47 ou 46? 46. Um horror, mas é bom pelos 46. Vamos lá? Questão 3, vocês vão botando qual é a outra disciplina discursiva além de história e português, além de história e redação. Algum aluno pode ler para mim esse amarelo? E a Isabela lê a pergunta? Mais de 10 milhões de indicativos foram retirados do continente africano entre 1500 e 1850 e quase metade deles desembarcou no Brasil. Ao chegar ainda à África, os negros eram amontoados em galpões e depois expostos para a venda. Na cidade do Rio de Janeiro, em meados do século a aglomeração de atividades comerciais, portuárias e negrilhas nas regiões do Morro da Conceição e do Morro do Livramento contribuiu para o estabelecimento do mercado de escravos em um local menos incômodo com hortas e chácaras. Foi escolhida, então, a região de Valongo que compreendia Gaboa, Saúde e Santo Cristo. Isso estimulou, na época, o crescimento urbano com a criação de armazéns, lojamentos de áreas, abertura de ruas e aterramento de pântanos e a século XVIII. Muito obrigado. Qual o seu nome? Pedro. Valeu, Pedro. Agora, antes da Isabela ler, não é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro? Então, sempre tem questão sobre o Rio de Janeiro. Já foi dito por uma aluna, essa questão é linda. tem até como vocês fazerem esse passeio. Existe esse passeio. É muito legal. Eu, para mim, é mais difícil nas sem perna, mas vocês podem ver. Mas a questão é muito fácil. Continua, Isabela. O mapa abaixo... O mapa abaixo apresenta os pontos do circuito histórico e arqueológico da herança africana na antiga região do Valongo, localizado na atual zona portuária da cidade. O texto e o mapa remetem a vestígios deixados pelas relações escravistas na área central da cidade do Rio de Janeiro. Explicite o principal motivo para a aglomeração de atividades comerciais portuárias e negreiras na área central do Rio de Janeiro em meados do século XVIII. Por que tem muito negro ali, muita gente ali? Fala. Em seguida, aponte um dos objetivos para a criação do circuito histórico e arqueológico da herança africana. Bom, agora, não sei se vocês notaram, a segunda parte é bem mais fácil. bem mais fácil. A primeira não é difícil, mas a segunda parte é de graça. Deixa eu ver os alunos que tentaram fazer, tá bom? É um passeio bom para vocês, ok? Ele é, inclusive, acho que é quase gratuito, se não me engano, 10 reais. Alguém ajuda o Billy Burner aí? Ô Isabela, ajuda o Billy Burner aí, copia e cola a questão 1 e 2 para ele e para quem chegou depois, tá bom? Tá bom. Maia achou cascudinha. Quando li, deu uma assistada, mas depois eu consegui fazer. Ô Billy, o importante é chegar, atrasado ou não, você chegou. Eu estou doido com o pessoal que se inscreveu e não vi. O nosso máximo foi 47, né? 48. Mas é horrível, mais ou menos. horrível. Vamos perder para a química. Que horror. Que horror. não vou nem dizer para vocês o que eu acho disso, entendeu? Mas nós, revolucionários, estamos perdendo. Mas vamos lá. Sebastião. Por causa do porto, fluxo de produtos de escravos para a região das minas, valorização da cultura afrodescendente. Manter é para a memória, valorizar cultura, se eu acho que ninguém vai errar. e o porto é o local-chave, onde chega e onde distribui. Gabriela, deixa eu ver o texto. Eu quero testar o texto. Texto. Quando a questão é fácil, qual é a ideia da UER? Já vê o texto. principal motivo para a tal governação deu-se pelo fato de que foi naquela localidade que desembarcaram possivelmente um milhão de escravidades. É isso. É onde tem os cruzeiros. Hoje em dia é onde chegavam os negros antigamente. É isso aí. Um objetivo da criação chamada Pequena África. Gabriela. Vamos botar Gabriela Gabarito. Obiri, pode cobiar três da Gabriela. Tá bom? Tem alguém hoje pela primeira vez já é a sexta aula. Bem-vindo. Mas tem alguém pela primeira vez hoje só por curiosidade. Daiana Barroso. Capital do país. Acertou, Daiana. Essa ninguém tinha posto. E o eixo econômico da economia por causa da descoberta tá bom. Tá bom. Gostei. criação do circuito histórico preservar a memória. Gostei disso, hein, Mayara. Mayara. Mayara não é. Daiana. Vamos lá. Mayara. Mayara é nosso gabaritozinho, né? Não vou nem ver, Mayara. Tá muito bom. Nota 11, Mayara. Taís. Eu gosto de ler o que vocês fazem, entendeu? Tá dentro do templo. faz sentido. Mas é um outro tipo de aula para um outro tipo de aluno. No circuito histórico. Muito bom. Tamires. Tamires. O Rio é a capital, tá certo. Mas a resposta é incompleta, entendeu? você não vai ganhar o ponto inteiro. Ana Carolina, próximo de Minas, é isso aí. Oi, Juju, o importante é você chegar, Juju. Eu tava aqui, vou acabar hoje, mas hoje eu sabia que ia ter pouca gente. Olimpíada, Copa do Brasil, hoje tem Botafogo, Flamengo e Fluminense. Aí é foda pro velhinho aqui. É difícil, né? Importante que você veja, tá bom? 48 ou 49, Isabela? Tá chegando mais um agora, então 49. Aleluia, senhor. Os gabaritos do Billy, o Billy também respondeu a três, ó. Isso aí. Júlia, Rafaela, Tamires, a Bia. Ok, vamos lá. Dá uma olhadinha rápida antes de passar pra quatro. Mas muito fácil, né? Um, dois e três. Ou seja, quando a esmola é grande, até o santo desconfia. não. É porque a UERJ quer ver como você vai escrever, como você vai discursar, como você vai expressar conteúdo, entendeu? Tem muito aluno que vê que a questão é fácil, sabe que é fácil e perde ponto, por quê? Porque não consegue juntar a consoante com a vogal, o sujeito com o predicado. E aí não vai pra UERJ mesmo, entendeu? Simples assim. Vamos lá. Pode contar a cópia? Vou ler a chave. A transformação do porto do Rio de Janeiro na principal entrada e saída de mercadorias e de mão de obra escrava para a região das minas. Uma das respostas. Reconhecimento da cultura afro-americana como patrimônio carioca e brasileiro. Valorização histórica e cultural de africanos e afrodescendentes para a formação da sociedade brasileira. e difusão do conhecimento sobre a escravidão e sobre as relações entre a história do Brasil e a história da África. Pessoal, enquanto ela muda para a questão 4, vocês têm que criar uma sensação. Estão sentindo que é possível tirar 20, que normalmente só tem uma ou duas, no máximo, três questões mais difíceis? É isso que eu quero que você crie, entendeu? Eu posso dar até mais tempo para vocês fazerem discursiva, mas vocês têm que criar essa cultura de que é possível, entendeu? Agora é uma questão linda de iluminismo. Tá bom? Professor? Professor, posso te dar uma dúvida? Pode não. Eu botei fluxo, eu não botei fluxo de entrada e de saída. Se eu botar só fluxo, como fluxo, ponto de fluxo, já está correta? vai, o corretor... Eu achei ruim, o corretor vai entender só entrada e saída? Eu não botaria fluxo de entrada e saída, não é? Fluxo de entrada, não é? Eu só botei fluxo, não botei entrada e saída, só botei fluxo. Não, aí está certo, você vai chamar, não fica preocupado que aí está beleza. Errado seria se botasse de entrada e saída, saída para onde? Se botou só fluxo, está bom, está bom? Então, Sebastião, arrebentou o segundo na aula do Enem, não é você? Não, não está, não é outra pessoa, não? Não é o mesmo Sebastião, não? O Enem, é... Segundo, você não estava na aula de independência? Ah, estava, estava, desculpa, perdão, perdão. Está doidinha, Sebastião, é psicólogo mesmo, hein? É muita coisa para estudar, estou doidinho. Vamos lá, a questão de iluminismo, de imagem, a Isabela vai ler direto, tá? Beleza. Para quem é flarenguista, Palmeiras, 1 a 0. Professor, antes de falar, desculpa, rapidinho, vou interromper, só uma pergunta, nem sobre a questão acima, só uma pergunta básica, é que na questão acima, eu tinha botado que era, como é que falava, valorizar a cultura africana com o patrimônio carioca, mas eu não botei brasileiro, eu perco o ponto, ou é só um detalhe? Está ótimo, o Rio de Janeiro é o Brasil, a prova é da estadual, está ótimo. Ah, está. Não fica com medo, não, parabéns. A falta do brasileiro ia perder ponto, só botei carioca. Ah, está ótimo. Vamos lá, Isabela, agora atenção, primeira questão forte no sentido de importância, na minha opinião, dessa prova. Um, dois e três foi brinquedo, não me engana que eu conheço. Foi fácil. Agora vamos ver se melhora, vai, quatro. Na pintura O Século das Luzes observam-se elementos representativos do movimento intelectual denominado iluminismo. Em 1784, o filósofo alemão Immanuel Kant definiu esse movimento como um processo de esclarecimento que permitiu ao homem chegar à sua maioridade. Identifique, na imagem, dois elementos representativos do pensamento iluminista. Associe também um desses elementos a uma característica do iluminismo. Repete a pergunta. As duas ou a segunda? As duas, amiga. Identifique, na imagem, dois elementos representativos do pensamento iluminista. Associe também um desses elementos a uma característica do iluminismo. Bom, olha só, eu gostaria que vocês... É 48 que eu estou vendo aqui, né? 41 mais 6, 47, não é isso? 48. Era bom a gente ter resumos. Eu acabei de dar de mercantilismo. O que é o mercantilismo? O conjunto de práticas econômicas que viabilizaram a acumulação de capital primitivo durante a idade moderna. Pá! Foi até um aluno que perguntou, eu aproveitei. Agora, na questão 4, eu quero revisar o iluminismo. Mas era bom que vocês, alunos, ajudassem e escrevendo no chat. Entendeu? Eu vou repetir. O que é o iluminismo? O iluminismo é um conjunto de ideias liberais. Vou repetir. O iluminismo é um conjunto de ideias liberais que viabilizaram a acumulação de capital primitivo o iluminismo. O iluminismo foi um conjunto de ideias liberais que viabilizaram a ascensão da burguesia ao poder político na Europa e estimularam o processo de independência na América. Calma, 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 calma. Vou repetir. O que é o iluminismo? É um conjunto de ideias liberais. Anota aí. É um conjunto de ideias liberais. Aqui, enquanto você anota, que ideias? Liberdade, igualdade, democracia. Então, vamos lá. Conjunto de ideias liberais que viabilizaram a ascensão da burguesia ao poder político na Europa. Anota aí. Que viabilizaram a ascensão da burguesia ao poder político na Europa. Tem alguém anotando ou a impressão que eu tenho é que ninguém está anotando? Eu quero saber agora. Quem tem caderno? Quem agora está com caderno? Eu estou anotando eu que comprei uma apostila com todas as praças anteriores da UERJ. Eu estou anotando na apostila. Tá bom, mas é um tipo de caderno. Mas quem está com caderno? Eu quero saber todo mundo que está com caderno. Eu tenho uma surpresa pra vocês. Mas vamos lá. Conjunto de ideias liberais que viabilizaram a ascensão da burguesia ao poder político na Europa e estimularam a independência na América. Eu sei, tem uma aluna aqui que já anotou, a Caroline. Sweet, Caroline. Caroline. Mas, minha amiga querida Caroline, tem aluno que tem que falar dez vezes pra entrar pelas moses. O iluminismo é o quê? No lugar do absolutismo, democracia. No lugar da sociedade estamental, igualdade. No lugar da intolerância religiosa, liberdade religiosa. No lugar do sistema colonial, independência. Então, o iluminismo é um troço que vocês têm que tomar muito cuidado, porque o iluminismo é a base da Revolução Francesa, é a base de vários movimentos como a independência dos Estados Unidos. Então, eu adorei cair o iluminismo. E você tem que dominar o iluminismo, tá? Mas, como vocês estão meio apressados, vamos lá. Tchutchutchutcha-cha-cha-cha-cha. Na pintura é perceptível a representação da valorização das artes e da ciência. Isso, a ciência do iluminismo é apresentada como base da sociedade racional ideal. Mandou bem, Juju. Alexia, já reparou que cada um tem sua resposta? Como elementos representativos podemos criar o globo e as pinturas. O globo transmite a ideia de esfericidade, que você não usou, e de liberdade. Ana Carolina, árvores, globo, naturalismo. Muito bom, Ana Carolina. Gabriela, livros, globo, muito bom, muito bom. Thaís Silva, tem muita gente aqui que já está buscando, está muito próximo do caminho do ar, na escrita. Tem que dominar o conteúdo e aprofundar. Bell, iluminista, filósofos, Sebastião, enciclopédia, ou a Eduarda ganhou um camarote do lado de Jesus, mas faltou um pedaço. A ascensão da burguesia e o poder político na Europa e a independência das colônias na América. ou eu não falei ou você não copiou ou as duas coisas. Thaís Silva, o poder político na Europa e estimulou o processo de independência na América. Estou vendo aqui, Eduardo, Duda. Estou vendo aqui o homem adorando a estátua ao fundo. Isso aí, Hildi. Beatriz Jesus e a Bia. A estante de livros pode ser associada à busca por conhecimento? Sim. Claro, mostra uma intelectualidade. É uma coisa antropocêntrica, humanista. Muito bom, apesar de eu achar uma boa questão, não era difícil. Posso mudar para cinco, pessoal? Opa, apareceu mais respostas aqui. Maiara, os folhetos. Agora apareceu... Ah, não, aquela foi a Isabela. Vamos, questão cinco. Ainda hoje vou falar sobre literatura, vou falar sobre a aula de geografia, sobre até física e inglês, está bom? E aí, quem está na aula vai liberar a organização dessas coisas, está bom? Mas vamos lá, cinco. Sim. Os líderes dos estados do norte e dos Estados Unidos, durante o movimento contra o sul escravista na Guerra de Secessão, 1861 a 1865, tinham ideias a respeito da escravidão que podem ser resumidas com a seguinte frase. A escravidão era para eles remanescente de um modo agonizante de barão e servo, nobre e escravo. Muito lindo, muito lindo. Vai. De acordo com a Constituição norte-americana de 1787, cada estado da federação poderia decidir pela manutenção ou não do trabalho escravo. A permanência da escravidão no sul, no entanto, ampliou os conflitos com o norte do país, levando à Guerra de Secessão. Indique uma oposição de ordem política, econômica ou social entre os estados do norte e os do sul, que tenha contribuído para deflagrar a Guerra Civil. Apresente também a principal consequência político-econômica da vitória dos estados do norte para o país. Pessoal, agora eu quero vocês comigo. Claro que quem quer postar no chat pode postar, mas eu quero conversar com vocês. Já disse que os Estados Unidos é muito importante. Toda hora cai, já repararam? Eu tenho até planos da gente trabalhar os presidentes americanos. Esse ano tem eleição nos Estados Unidos. uma eleição tensa. A questão é média, mas ela é um clássico. Quando o americano nasceu, atenção, eu quero que vocês atentos. A primeira independência americana, os americanos nasceram mais estados do que unidos. em 1776, que gerou essa construção horrorosa que está no texto. Então, quando houve a independência dos Estados Unidos, o primeiro país da América a se libertar, eles foram independentes, foram. Foi legal? Foi. Expulsaram a Inglaterra? Sim. Mas eles saíram mais estados do que unidos. Cada estado manteve a sua característica. Federalismo. sinônimo de Estados Unidos. Eles se uniram contra a metrópole, mas não mudaram as suas características. Então, guarda isso. Na independência, os americanos saíram mais estados do que unidos. Com uma diferença profunda entre o sul e o norte. E aí, é natural que isso vai dar treta. Porque quando houve a independência em 1776, os americanos só tinham o lado atlântico, que vocês chamam de 13 colônias. Só que depois da independência vai haver um processo de expansão em terras inglesas, francesas como a Lusiana, mexicanas como o Tarizona, Nevar, Califórnia. vai ser uma desgraça. E eles vão chegar até o Pacífico. A gente viu um pouco disso semana passada. Então, essa questão é uma questão mais fácil que a da semana passada. Sim, é. Mas muito importante. Porque você tem que ter guardado no cérebro, tatuado no braço, a diferença entre o Norte e o Sul. O Sul é latifundiário. O Norte é mais urbano, minifundiário. O Sul é escravista. O Norte é trabalho livre. Onde vocês erram? O Sul é livre e cambista para comercializar com a Inglaterra. E o Norte? O Norte é protecionista. Então, eles são muito diferentes. São dois países dentro de um só. Eu costumo dizer que a guerra de secessão foi uma necessidade talvez o Brasil esteja caminhando para isso. Não fiquem tristes. Mas vai demorar. Mas lá era necessário saber quem manda nos Estados Unidos. Se é o Sul latifundiário, livre e cambista, escravista e agrícola, plantation ou se é o Norte. Já viram que eu estou para o Norte, né? Ou se é o Norte. protecionista, minifúndio, trabalho livre, industrial. Então, sinceramente, é uma questão clássica. E qual é a consequência? A consequência tem até uma música, The winner takes the soul. The winner takes the soul. O vencedor leva tudo. É do ABBA. Sua mãe conhece. Alguém conhece essa música? The winner takes the soul. O vencedor leva tudo? Do ABBA. Alguém conhece? Tem algum aí? Eu conheço. flashback? Já ouvi o ABBA. Já conheço. Eu ouvi essa música ontem, não é coincidência. O vencedor leva tudo. Então, a principal consequência é que o Norte impôs o fim da escravidão. O Norte impôs o profissionismo e transformou o Sul em mercado consumidor. O Sul ficou para trás. E graças à Guerra de Secessão, eles passaram a ser mais unidos do que Estados. Tanto é que se você viajar para os Estados Unidos, para o Norte, eles dizem que a Guerra de Secessão é a verdadeira independência dos Estados Unidos. Então, na primeira independência, mais Estados que Unidos. Na segunda independência, Guerra de Secessão, mais Estados, mais Unidos que Estados. Então, a guerra serviu para corrigir o problema que nasceu com a independência marota. Uma independência federalista, anti-inglesa, mas que não tocou nas feridas. na medida em que os americanos saíram de 13 territórios, Estados, para 50, foi necessário decidir quem manda nos Estados Unidos. O Norte. Mas vamos lá. O Norte é o quê? Protecionista. O Norte é o quê? Industrial. O Norte é o quê? Livre comércio. E o Norte é o quê? Minifúndio. E o Sul? É uma merda. O Sul é latifundiário, escravista, agrícola e livre-cambista. Já repeti dez vezes. Gostaram dessa geral? Dessa mini-aula onde a gente faz todas as aulas? Professor, você pode me explicar o que foi o compromisso de missões? Que até hoje eu não entendi isso. Compromisso de missões? Ah, meu amigo, não está nessa aula. Poxa, mas vamos lá. Eu vou falar em comparação. É uma matéria complicadíssima. Hoje eu não entendi isso. Já perguntou. Deixa eu falar. Olha só. Eu aprendi na vida 32 anos de aula. Porque às vezes o aluno pergunta um negócio que não tem nada a ver com a aula. E aí cai. Então, se cair, vocês agradeçam ao nosso amigo aí. Ok? Já caiu na Unicamp. Uma questão difícil. Já caiu na Unicamp. Eu sei. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu trabalhar. Pessoal, Missuri, compromisso de Missuri é uma coisa básica para evitar a guerra. Vamos fazer uma coisa imaginária. Eu quero que todos vocês imaginem uma melancia. melancia. E agora vocês imaginem o meio da melancia. Melancia M, Missuri. Da melancia para cima, os Estados Unidos seriam iguais ao norte. Sem escravidão. Da melancia para baixo, do Missuri para baixo, seriam iguais ao sul. Com escravidão. Por que o compromisso de Missuri é importante? Porque ele é uma forma de evitar a guerra de secessão. Não deu certo, mas adiou. Se eu não me engano, o compromisso de Missuri foi em 1820. Para definir a questão da escravidão nos novos territórios. Eu vou falar de comida. Imagina uma pizza. Chegou uma pizza na sua casa. Aí tu olha para o meio da pizza. Não come não, porra. Deixa eu dar aula primeiro. Do meio da pizza para cima, seria igual ao norte. Sem escravidão. Olha para a pizza. Do meio da pizza para baixo, seria igual ao sul. com a escravidão. Foi uma forma de organizar a questão da escravidão nos novos estados. Mas isso não vai durar. Porque o Texas vai chegar. E eu não sei se vocês lembram, mas a Califórnia tem norte e sul de terra. Lembra do mapa dos Estados Unidos? Então. E a Califórnia não queria ter escravidão. isso foi mais ou menos em 1854. Então, como eu disse de Missouri em 1820, foi uma ideia boa para definir como é que seriam os novos estados. Ali naqueles três, lembra? Então, do meio para cima, do Missouri para cima, seria sem escravidão. Copiaria o norte. do meio para baixo, seria com escravidão. Copiando o sul. Como eu digo sempre, é uma bagunça essa porra desses Estados Unidos. É uma bosta. Esse concurso de Missouri é horrível. Mas ele serviu até a década de 50 e 60, quando teve a guerra. Mas aí, com o crescimento, além do Missouri, com a Califórnia, com várias, com a Arizona, com o Texas, não tinha como manter esse acondimento. É mais ou menos como se você está em casa assistindo a aula e olhando para a pizza. Aí chega o seu irmão, a sua mãe, pega a pizza do lado esquerdo da pizza, como se fosse a Califórnia, e arranca a porra da pizza. Vai dar briga em casa, não vai? Mas é a mesma coisa que aconteceu. Porque a pizza chamada Califórnia tinha um pedaço do sul, um pedaço do norte, uma borda cheia pelo Pacífico, e aí não deu certo, entendeu? Compromisso de Missouri é um paliativo, é um reatento. E foi assinado aonde? No norte ou no sul? No parlamento do norte? Foi assinado no Missouri, eu não vou continuar mais não, tá? Isso aí é outra aula, é outra questão. Eu tenho essa aula, inclusive, pega para eles, Isabela, pega essa aula de expansão territorial norte-americana não sabe como tem nada. E aí eu tenho tudo isso lá, tá bom? Já dei 10 minutos para isso, 5. Desculpa, amigo. Tá bom? Tá bom, eu digo que é fico agradecido, obrigado, professor. Agora eu entendi melhor. Mas eu sei que eu dei uma geral e sei que a maioria não sabe Missouri. Aliás, quem nunca tinha ouvido eu falar em compromisso de Missouri? Digita no chat para eu ver como é que vocês estão. Quem nunca tinha visto isso? É porque essa aula, eu preciso dar essa aula com mapa, entendeu? Não pode ser assim de sopetão. Fala, alunos, quem já tinha estudado? Há muita gente, ó, Mariana, Maria. Ô Isabela, subiu um pouquinho aqui ou é a impressão minha? Subiu, uma galera entrou depois e agora ficou com 53. Horrível. Mas vamos lá. Próxima questão. Foi boa essa questão dos Estados Unidos, não é? Eu gosto muito desse assunto. Gosto muito. Faz uma linha para mim, filho. Água? É. Tá um a zero, só um minutinho. Água. Tá um a zero o Palmeiras já. Faz uma água para mim. Ou então vai lá embaixo e pega um mate de limão para mim e o leite que eu esqueci de pedir. o que que é isso? Hã? Não, não, não quero não. Meu filho me ofereceu cerveja, mãe. Toma jeito, moleque. Vai lá embaixo e pega para mim o mate de limão e o leite e paga, tá? É, tenta com o Itaú, senão não é paga com o Bradesco. Pessoal, família, faz parte. Vamos lá. Alguma dúvida ficou da questão dos Estados Unidos? Não. Tem uma pergunta aqui da Ana Carolina no chat. Professor, a consequência poderia ser a abolição? No sul, sim, mas na verdade a abolição da escravatura acabou no meio da guerra. Tem até um filme. Em 1863. Quando acabou a guerra, o sul perdeu, teve que aceitar o fim da escravidão na marra. Então depende de como você escreve, entendeu? Lê para eles aí, Isabela, para eu. a mais cara, tá bom? A chave ou a sexta? A resposta dá das duas. Dá cinco. Uma das respostas contendo as oposições. Sociedades mais urbanas e sociedades murais, defesa de uma política cambial protecionista e defesa do livre-cambismo, desenvolvimento das indústrias e valorização e valorização de grandes latifúndios agrícolas, economia voltada para o mercado interno e economia baseada na exportação de gêneros primários, crescimento das camadas médias urbanas e sociedade fundamentada na dicotomia senhor e escravo, valorização dos ideais liberais burgueses e existência de uma sociedade mais tradicional e conservadora. Segunda parte. Consolidação do capitalismo como modelo de desenvolvimento político e econômico. Repete essa segunda parte, por favor. Consolidação do capitalismo como modelo de desenvolvimento político e econômico. Só tem isso? É, pessoal, é muito fácil, né? Eles ficaram com preguiça de botar as respostas. Mas venceu o capitalismo, venceu a indústria, venceu o abolicionismo, venceu o protecionismo, venceu a ideia de um país só. Guarda isso. A guerra de secessão deixou os norte-americanos mais unidos do que os Estados. Tá bom? Mas essa resposta que alguém botou aí de imposição do fim da escravidão. Ela estaria ótima, tá bom? Agora foi tranquilo? Posso mudar agora? Cinco. Seis agora. A liberdade política é esta tranquilidade de espírito que provém da opinião de cada um que cada um tem sobre a sua segurança. E para que se tenha esta liberdade, é preciso que o governo seja tal que o cidadão não possa temer outro cidadão. Quando o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Para, amiga, para. Aqui, pessoal, é a liberdade dos poderes. A prova estava em iluminismo, ela voltou ao iluminismo. Indiretamente, mas voltou. Que quando o legislativo está preso ao executivo, ele não é livre. É ditadura. verde e baixo. O direito eleitoral ampliado, a dominação do parlamento, a debilidade do governo, a insignificância do presidente e da prática do referendo não respondem nem ao caráter nem à missão que o Estado alemão deve cumprir tanto no presente como no futuro próximo. Os trechos apresentam aspectos do pensamento político em duas épocas distintas. O liberalismo, proposto por Montesquieu no século XVIII, e a crise do liberalismo na crítica de um jornal alemão na recém-estabelecida República de Weimar. identifique um dos princípios liberais expresso no texto de Montesquieu e a opinião do texto do jornal alemão que contradiz esse princípio. Apresente, também, um fator que explique a crise do liberalismo no período entre as duas grandes guerras. gente, vocês viram? Está na seis mesmo ou você pulou a cinco? Não, a cinco a gente fez. Isso aqui é a seis. Pessoal, aqui é lindo, tem iluminismo e tem uma espécie de pré-nazismo. Tá bom? A parte de Montesquieu é o espírito das leis, a separação dos poderes, a autonomia entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas eu acho importante para vocês criarem esse hábito reler o segundo texto. Tá. O direito eleitoral ampliado, a dominação do parlamento, a debilidade do governo, a insignificância do presidente e a prática do referendo não respondem nem ao caráter nem à missão que o Estado alemão deve cumprir. tanto no presente como no futuro próximo. Acabou? Sim. Pois é, o segundo texto ele critica a democracia. Que a democracia é frágil, que o governo é fraco, que o sistema eleitoral é muito ampliado, é a questão de votar mulher, votar homem, votar não sei o que. então, enquanto no século XVIII o iluminismo vai ser uma abertura da mente para iluminar, no século XX entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial ele vai ser criticado. Como muita gente que fala que eleição é isso, eleição é aquilo, que é contra a eleição. porque são os prós ditadura, os prós executivo, que questionam a autonomia do legislativo. E aqui o aluno tinha que ter um pouco mais de conteúdo, já fica mais difícil, mas tem a ver com o que eu quero sempre conversar com vocês. quando acabou a Primeira Guerra Mundial esse ano 1914 ok 2024 são 110 anos do início da Primeira Guerra. Quando a Alemanha perdeu acabou o Império Alemão e a Alemanha virou uma república a República de Weimar. Hitler nasce cresce condenando essa República condenando essa democracia. E aí eles vão dizer que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que se achar um bom líder pelas eleições. Então é uma questão fácil e difícil. Difícil e fácil. Identifique um dos princípios liberais expresso no texto de Montesquieu é a teoria dos três poderes. É a democracia. É a autonomia entre os poderes. Tá bom? E aí ele pergunta assim e a opinião no texto do jornal que contradiz esse princípio. Ok. Aí tinha que achar a frase do texto que diz isso. Continua. Apresente também um fator que explique a crise do liberalismo no período entre as duas grandes guerras. bom aqui para apresentar vocês podem apresentar a crise econômica não só a de 29 a de 29 estaria errado mas a crise do pós-guerra que quando a Alemanha acaba vai ter o tratado de Versalhes e a Alemanha vai ficar devendo vai perder economias colônias então isso mergulhou a Alemanha numa crise econômica profunda vamos fazer o seguinte dessa vez vamos inverter enquanto eu vejo o chat você lê para eles o gabarito da sexta tá bom? Tá bom O princípio liberal expresso por Montesquieu defende a separação e o equilíbrio entre os poderes políticos e a liberdade do indivíduo o jornal alemão ao contrário defende o fortalecimento do poder executivo em detrimento dos poderes legislativo e judiciário e dos direitos do indivíduo Uma das respostas Grande depressão falência econômica das potências europeias não intervenção econômica do Estado liberal interdependência econômica no mundo capitalista e aumento das pressões sociais pela maior presença do Estado Olha aqui no chat a Gabriela tá super bem muita gente boa e a banca aceitou eu acho um presente porque a crise de 29 a guerra acabou em 1918 o tratado de universidades foi em 19 ok então são 105 anos de universidade mas como eles fizeram fizeram uma pergunta muito aberta repete a última pergunta por favor apresente um fator que explique a crise do liberalismo no período entre as duas grandes guerras pois é aqui eles deixaram muito aberto entre as duas grandes guerras eu gostaria que você no caso de Weimar lembrasse estudasse a crise do pós-guerra mas se você tiver muito enrolado no dia crise de 29 uma crise de superprodução nos Estados Unidos que abalou todo mundo capitalista importante é ganhar o ponto mas o gabarito foi muito muito amplo deixa eu ver aqui Ana Carolina crise do liberalismo também do seu suíço Gabriela Maiara deixa eu ver Sebastião tripação do poder está ótimo muito bom vamos lá sétima questão pessoal eu hoje tenho que falar sobre inglês literatura tá bom vamos fazer o seguinte vamos ganhar tempo logo Isabela é eu sei que tem uma música para vocês e agora é uma música para quem tem deixado de fazer desconsigo pode botar para eles eles não devem nem conhecer mas eu pergunto onde é que está o teu caderno tá um beijo no caderno sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá em todos os desenhos coloridos vou estar a casa a montanha duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel sou eu que vou ser seu colega seus problemas ajudar a resolver te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver seri de você confidente e fiel se seu pranto molhar meu papel sou eu que vou ser seu amigo vou lhe dar abrigo se você quiser quando surgirem seus primeiros raios de mulher a vida se abrirá no feroz carrocél e você vai rasgar meu papel o que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer a vida segue sempre em frente o que se há de fazer só peço a você um favor se puder não me esqueça num canto qualquer muito bonito né foi bonito ou não foi mas vamos lá questão 7 Isabela vou ler o textinho que está aqui na imagem crianças aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria dareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito só o amor constrói e amando o Brasil forçosamente o ponto conduzireis aos mais altos destinos entre as nações realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro as imagens reproduzem ilustrações de cartilhas escolares difundidas nos governos de Getúlio Vargas no Brasil e de Juan Domingo Perón na Argentina durante o Estado Novo no Brasil toda informação divulgada era controlada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda cite a partir do conteúdo das imagens uma característica do governo Vargas e outra do governo peronista respectivamente aponte ainda duas medidas aplicadas pelo DIP que tenham fortalecido a proposta política do Estado Novo Pessoal questão linda Vargas temos que trabalhar até dezembro isso entendeu bastante mas o Vargas é um clássico o DIP é a censura na era Vargas não tinha televisão mas tinha cinema tinha rádio então o Vargas controlava todas as mentes tudo que podia falar sobre ele ou não outra coisa o DIP ele evitava manifestações fazia prisões antes dos eventos acontecerem por exemplo a nossa amiga Isabela mó revolucionária mó frida na época do Vargas antes de uma manifestação a polícia na casa dela batia a mãe dela atendia e cadê sua filha minha filha tá dormindo chama ela mas por quê porque ela vai ser presa aí a mãe dela mas ela não fez nada aí o policial falava mas vai fazer então o DIP era uma forma de controle entendeu o DIP era uma forma de fortalecer a ditadura só aparecia o que o Vargas queria que aparecesse só aparecia a parte que falava bem dele não podia falar mal dele entendeu então o DIP é um grande instrumento de repressão do Estado Novo que é justamente a fase mais terrível da era Vargas de 30 a 34 provisório o Vargas governou sem Constituição 34 a 37 o Vargas governou com a Constituição governo Constitucional mas em 37 nós vemos isso por causa do medo do comunismo medo do plano Coen da proximidade com a Segunda Guerra o que que aconteceu nós vamos ter um golpe de Estado que vai manter o Vargas no poder que é justamente o Estado Novo então é uma questão esperada média que eles estão apostando na escrita de vocês pode ler a pergunta por favor Isabela posso cite a partir do conteúdo das imagens uma característica do governo Vargas e outra do governo peronista aponte na verdade Peron e Vargas são muito parecidos você tem que já teve até uma questão de peronismo acho que na prova 1 você tem que estar atento Vargas Peron e Cárdenas são os líderes populistas Vargas na Argentina perdão Vargas no Brasil Peron na Argentina e Lázaro Cárdenas no México então o processo político deles é muito vinculado ao populismo a criação de leis trabalhistas por exemplo a intervenção do Estado na economia antes de ver os alunos lê pra mim as respostas Isabela Governo Vargas nacionalismo culto ao líder culto ao modelo tradicional de família e valorização da escola como espaço para a construção da cidadania que é a imagem do texto Governo peronista nacionalismo culto ao líder e valorização da escola como espaço para a construção da cidadania quem sabe Vargas deveria saber Peron já é a segunda vez que aparece a Argentina vamos lá continua Isabela duas medidas censura à imprensa controle controle dos meios de comunicação valorização da radiodifusão e do cinema como instrumento de propaganda estatal e regulamentação de manifestações culturais populares na defesa de ideias nacionalistas do governo Vargas ok gostaram dessa questão alguma dificuldade pode falar comigo muda para oito enquanto eu falo com eles constituição polaca Juliana é certo nacionalismo censura quem faz está fazendo bem entendeu Bia Carolina Vitória Gabriela Sebastião no rádio a gente pode destacar o que a voz do Brasil eu acho que não tem mas tem algum botafoguense aí presente se tiver um a zero Bahia tá bom esse futebol hoje acabou com a aula nunca foi tão pouco né 53 é infelizmente é eu vou ter que anunciar algumas mudanças aqui mas vamos fazer mais uma vamos lá oito oito tem imagem do Capitão América o personagem o personagem Capitão América criado em 1941 é um cidadão norte-americano voluntário na experiência para criar super soldados que defendam o mundo de ameaças identifique o conflito internacional em curso na época da criação do personagem em seguida aponte duas medidas adotadas nos anos de 1941 e 42 pelo governo dos Estados Unidos com relação ao conflito pessoal lembrou mesmo uma questão antiga só que é bom para vocês verem como cai como eles repetem um nível fácil questão oito não tinha muito mistério entendeu lê a pergunta de novo identifique o conflito internacional em curso na época da criação do personagem e aponte duas medidas adotadas nos anos de 1941 e 42 pelo governo dos Estados Unidos com relação ao conflito pessoal oito foi dia 6 eu mandei um negócio para vocês para vocês não reagem mais a nada está estranho ontem foram ontem 89 anos da bomba atômica de Hiroshima a segunda guerra começou em 39 61 24 são 85 89 61 mais 24 85 anos do início da segunda da segunda guerra eu estou tentando te ajudar toda hora isso vem à tona a segunda guerra é a aula mais importante de estrangeira e ela tem sempre uma presença direta ou indireta no caso em 41 os americanos foram atacados em Pio Árvore no dia 7 de dezembro isso levou os americanos a entrarem na segunda guerra mundial mas eu vou pedir para a Isabela ler o gabarito antes que depois eu vejo o chat e comento mais tá bom conflito segunda guerra mundial para para isso era fácil demais cara se você tem um irmão no oitava série na sexta ele já acerta tu vai ficar até com vergonha ele vai dizer assim porra prova da UERJ isso mas era para ver a imagem e contextualizar entendeu capitão América mas tem mais tem o Zé Carioca na política da boa vizinhança que o americano tentou se aproximar da América Latina continua Isabela duas das respostas controle do expansionismo japonês no Pacífico ampliação dos investimentos na indústria bélica ampliação do apoio econômico e financeiro a Inglaterra e a França ampliação das alianças diplomáticas e da colaboração dos Estados Unidos com outros países americanos e mobilização da sociedade civil norte-americana nos esforços para a segunda grande guerra pois é meus amigos segunda guerra mundial acho que ninguém mas o fato é que você tinha que lembrar de que o árbol 7 de dezembro de 1941 a partir de que o árbol o americano entrou na guerra de verdade e aí vai de ter o expansionismo japonês no Pacífico vocês vão ter mais à frente não em 42 mas em 43 Midway vocês vão ter uma ação mais de apoio econômico dos Estados Unidos aos aliados e daí vai mais pra frente vai ter uma aliança com a União Soviética na conferência de Teherão então é um grande momento é um grande assunto tá eu vou trabalhar isso com vocês a gente está no início a gente sabe que ainda é agosto já faltam meses pra prova mas tem que anotar nesse caderno aí que segunda guerra a gente precisa trabalhar as causas gerais as causas imediatas o início da guerra que tá de aniversário a segunda guerra começou no dia primeiro de setembro de 1939 85 anos atrás no dia primeiro daqui a pouco eu vou te lembrar então essa é quando acontece a invasão da Polônia aí tem que estudar as fases da guerra primeira fase a expansão do eixo 39 40 41 segunda fase contenção do eixo 42 43 e a fase final que é quando eles perdem Rita Mussolini e o Japão a bomba de Yoshima por exemplo é na última fase em 45 por exemplo a batalha de Midway é na metade na metade da guerra é na contenção do eixo Stalingrada na contenção do eixo Blitzkrieg é no início da guerra então a gente vai ter que dar geral na tua cabeça é claro que tem jeitos mais fáceis de você aprender mas era bom você já buscar sozinho algum grau de cultura nisso pra quando a gente entrar arrebentar entendeu quem fez aqui Beatriz Juliana Ana Carolina pois é você já falou isso na oito e na nove mas é o cansaço é o cansaço tem que ter força disciplina leitura e trabalhar até o fim porque as vezes no fim é fácil você só tá cansado tá bom vamos pra nove agora eu tenho que avisar o negócio do inglês o pessoal fica saindo da aula é difícil pra cacete conviver com vocês sabia eu vou adiantar logo tá bom quem é de inglês preencheu a enquete que queria inglês então vai ser montado um grupo só de inglês não adianta ficar falando no grupo porque a gente vai montar com quem fez a enquete para inglês e aí depois que tiver o grupo de inglês a gente vai discutir qual é a data do inglês e vai começar o inglês vai começar na última semana de agosto mas isso só depois que montar o grupo de inglês não fica perguntando não deixa eu falar a literatura a literatura a literatura eu vou dar notícia por último a geografia ela começa confere aí Isabela na segunda-feira dia 19 certo? literatura dia 14 não amiga eu falei geografia eu falei que ia deixar a literatura por último e me dê spoiler 19 geografia tá certo a geografia já começa dia 19 com o professor Felipe Fernandes vai ser dia 19 às 18 horas também vai ser montado um grupo de geografia mas a gente é que vai montar são poucos alunos a gente já tem as enquetes é só ir na enquete pegar o telefone do aluno e botar a literatura eu vou falar por último tá bom? vamos lá questão 9 não a Europa foi durante séculos uma ideia uma esperança de paz e de entendimento enfrentamos na atualidade grandes desafios que não conhecem fronteiras nacionais e a União Europeia é a resposta que temos para lhes dar neste modelo europeu conjugam-se sucesso econômico e responsabilidade social a unificação da Europa veio dar vida a um sonho de gerações passadas manda a nossa história que preservemos tal fortuna para gerações vindouras por isso nos une 50 anos passados da assinatura dos tratados de Roma o objetivo de dotar a União Europeia de uma base comum e renovada os tratados de Roma assinados em 1957 aí tem que marcar a data 57 instituíram a comunidade econômica europeia e a comunidade europeia da energia atômica apresente um aspecto da conjuntura internacional da época que justifique a assinatura dos tratados de Roma em seguida identifique dois desafios enfrentados pela União Europeia na atualidade pessoal mais uma vez uma questãozinha sobre a Europa o contexto é a Guerra Fria claro que é a 57 Europa dividida então a Europa capitalista vai iniciar um processo que vai levar à União mas aí ele pega uma coisa mais de geografia e história uma atualidade os problemas da Europa hoje em dia de imigração do Brexit então uma questão que é repetida com o passar dos anos tem um lado antigo que é a Guerra Fria mas a parte atual ela não é difícil então tem que ter cuidado porque é o final da prova a única coisa é assuntos mais atuais e a segunda coisa você às vezes está cansado como eu estou nós estamos fazendo hoje a prova inteira desde as sete e meia já estão a uma hora e quarenta em aula cansa não cansa é o que vai acontecer na prova quando você fizer hoje é a primeira vez que a gente está fazendo dez questões na mesma aula primeira vez não sei se vocês notaram isso enquanto isso Isabela lê aí por favor os gabaritos um dos aspectos contexto da Guerra Fria e perda da pré-proeminência econômica europeia no mercado mundial após o fim da Segunda Guerra Mundial e enfraquecimento do controle das metrópoles europeias em função das lutas de despolonização na Ásia e na África desafios ameaças terroristas desvalorização do euro elevação do desemprego aumento da imigração ilegal desaceleração do crescimento econômico pressões de ambientalistas pelo fim do uso da energia nuclear e diversidade de níveis de desenvolvimento econômico entre países membros da União Europeia ok bem tranquilo bem tranquilo assim a única coisa nova mas também óbvia é que acabou a guerra a Europa foi perdendo as colônias a Inglaterra perdeu por exemplo a Índia a França perdeu a Argélia perdeu o Vietnã Portugal depois na frente perde a Angola Moçambique as de Angola e Moçambique fazem 50 anos esse ano já falei então é uma questão bem básica não não dá não Carol hoje não dá tá eu vou pedir outra aula pra gente ver isso tá bom fique aguardado na nuvem Brexit Gabriela Caracos vamos lá Sebastião eu tô tentando fechar a aula aqui tá na última questão agora 10 mas pode falar não é só por que que a desvalorização tá na resposta por que desvalorização do euro não entendi é porque o euro tá perdendo em muitas coisas por causa das guerras da Ucrânia isso aí é uma parte muito básica tem que ver jornal Globo News nós temos o dólar muito forte o euro tem caído a moeda tem entrado em crise em todo o planeta né aí pessoal jornal televisão tá bom cara a Inglaterra saiu da Europa unificada é o tal do Brexit foi tão terrível que o trabalhismo até ganhou lá então isso afeta entendeu o crescimento da direita na França eles conseguiram reverter na Inglaterra também mas a Europa vive uma crise né por isso que vai ser bom voltar à geografia que aí quem quiser também acompanhar de história mesmo que não tenha geografia vai poder fazer entendeu vamos lá sim pode sim vamos lá questão 10 pessoal eu vou dar um aviso para vocês tá enquanto a Isabela apoia 10 eu vou botar literatura no dia 14 eu não vou dar aula de história no dia 14 e vou botar literatura no meu lugar porque muita gente faz literatura quem faz português literatura aí digita aí e aí eu também dou uma reciclada dou uma pensada entendeu e vai ter uma coisa boa eu vou postar hoje a prova nova e aí quem fizer a prova nova toda e mandar para mim até quarta-feira que vem eu vou corrigir só para quem mandar no meu privado eu vou radicalizar o curso entendeu e quem é mais lento vai ter duas semanas para fazer quem sentir realmente falta trabalha e manda no meu privado a gente vai lembrar na segunda-feira ah não fiz as dez fiz sete fiz seis vai mandar para mim e aí eu vou olhar pessoalmente a pessoa pelo zap entendeu eu vou radicalizar para ver se o nosso nosso grupo melhora entendeu ou Mariana não complica Mariana tem um livro de literatura que é o livro do Caim confere português e literatura junto eu estou dando mais tempo de aula pelo menos quinzenalmente eu vou botar um professor para vocês Roberto Ponciano acho que ninguém conhece mas o Ponciano ele é professor de espanhol de literatura filosofia sociologia ele é mestre em literatura e aí eu vou atacar porque a nota de literatura para quem faz direito quem tem português ela às vezes puxa muito para baixo porque vocês não leem o livro quando leem o livro não entendem então eu vou reforçar essa parte tá bom deixa eu ver o que vocês estão falando aqui vai estudar as escolas literárias é isso aí Beatriz isso é um investimento chique e é uma forma da gente se separar um pouco hoje foi muito ruim tem sido muito ruim mas você que tem vindo a aula você não vai ser prejudicado você vai escolher o seu caminho vai fazer a prova que vai ser postada hoje eu vou postar quando fechar o grupo eu vou corrigir a sua sozinho eu e você dane-se o mundo se você não fizer assim você vai se juntar ao pessoal que não é tão dedicado como você e aí no dia 21 eu volto vamos ver se eu vou sentir saudade de vocês ou se vocês vão sentir saudade de mim ou se nenhum de nós vai sentir saudade de ninguém então dia 14 tem aula sobre o livro Caim então 14 é literatura sem história ah mas e história história você vai fazer a prova se fizer e mandar no meu privado eu corrijo são poucos alunos mesmo que fazem e aí no dia 21 a gente volta bom então é assim né vamos lá questão 10 a história latino-americana na década de 1970 foi marcada pela vigência de governos ditatoriais as fotografias abaixo remetem ao governo militar ocorrido no Chile em setembro de 1973 citi duas das duas características comuns aos governos ditatoriais latino-americanos em seguida identifique uma das principais reivindicações da sociedade chilena com relação às heranças do golpe do golpe de 1973 amigos uma questão mais profunda na segunda parte pra você não tirar 20 ou tirar dependendo de você porque a ditadura vai ser muito parecida no Brasil no Chile na Argentina no Uruguai no Paraguai então essa parte da resposta era uma parte muito genérica muito fácil não, mas ela não é pausa não é castigo pela queda da frequência incentivo a literatura e um teste você por exemplo eu quero ver se você vai me procurar e dizer prof eu estou com minha prova nova aqui aí você vai mandar as respostas para mim entendeu aí eu vou responder essa questão não está horrível mas só nós dois o William perguntaram se envia digitado ou se pode ser foto do caderno se tiver escrito com força né se der pra ler tudo bem mas digitado é bom que você passar limpo o texto do caderno né bom pessoal primeiro eu vou ler o gabarito censura e restrição a liberdade de imprensa e de manifestação participação dos governos militares na deflagração dos golpes políticos fortalecimento do poder executivo em detrimento das prerrogativas do poder legislativo e suspensão dos direitos políticos de muitos dos grupos de oposição aos governos ditatoriais dá uma paradinha se soubesse Brasil aceitava ditadura militar no Brasil e Vargas são as coisas que mais caem essa prova é a prova perfeita tinha ditadura e Vargas prova perfeita e aí o que que é apoio dos Estados Unidos práticas de tortura suspensão das liberdades era bem fácil difícil era a do Chile a do Chile era pra você não acertar enquanto a Isabela lê eu vou ver o chat de quem fez e colou tá bom? Reivindicações instalação da comissão da verdade apuração dos crimes políticos então cometidos e denúncia de torturas prisões e exílios realizados pelo governo Pinoche Pinoche olha aqui Mayara perfeito julgamento dos criminosos respeito às vítimas Gabriela perfeita indenizações cobrança das indenizações ok? pessoal eu agradeço muito a vocês eu vou parar aqui eu não tô feliz dei aula mais sério hoje porque eu acho que vocês tão unindo a gente por ter começado cedo muita gente com cabeça no segundo exame que não é errado mas sem priorizar a discursiva sem investir num processo mais duradouro de aprendizado então dia 14 tem literatura livro do Caim quando fechar o grupo eu vou fechar 10 e meia eu vou postar a prova da semana que vem só que a entrega da prova da semana que vem é privada então quem não faz vai continuar não fazendo e você que tá aqui tá junto tá na briga tá do lado você eu vou dar um tratamento mais personalizado eu e você você e eu tá bom comentem lá no grupo se gostaram se não gostaram tô feliz fizemos 10 questões e ainda nem acabou o tempo entendeu fizemos 10 questões então dia 14 estreia literatura dia 19 que é a geografia se você conhece alguém de física estreia dia 20 e o inglês na última semana de agosto a gente vai definir quando o grupo de inglês estiver montado tá bom um beijo grande muito obrigado Isabela quanto é que foi química você sabe quanto foi química sei foi 43 ganhamos de química mas tudo aí foi tudo fraco história e química adeus pessoal quem é flamenguista ou a zero palmeiras quem é botafoguense ou a zero Bahia e quem é